Quer destacar seus ambientes com elegância e personalidade? Vamos falar sobre isso? O Spot Noir é a releitura de um clássico, ou seja, um produto que esteve sempre presente, mas agora chega com design atualizado e alinhado com as últimas tendências. Disponível no modelo quadrado, nas versões com uma ou três lâmpadas, você pode optar pelas cores cobre, cromado ou black piano. Não gostou do quadrado? Não tem problema! Temos a opção do modelo redondo com a cor black piano. Demais, né? O melhor de tudo é que você pode direcionar os spots para onde quiser, aumentando a liberdade criativa e o alcance de luz. Outra vantagem incrível, os spots de uma lâmpada possuem botão liga-desliga, facilitando o seu uso, por exemplo, em um lavabo. Sua base é E27. Indicamos o seu uso com lâmpadas pera LED, como esta aqui. A cor da luz vai depender do local de instalação. Lembrando que ambientes de descanso utilizam luz amarela, e ambientes de trabalho, ou que requerem atenção, luz branca. Combinado? Ah, você quer saber onde usar, né? Utilize os embancados de banheiros e lavabos, barbearias, salas de jantar e muito mais. Deixe a sua imaginação te levar. O spot no ar chega com personalidade e carisma. Conta pra mim qual o seu favorito. Você arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil. Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.